Tá, então eu quero dar um exemplo do que ele fez no ano passado E eu não tô aqui porque ele tá me pagando não, tá? Eu vim aqui por gratidão, é tão pertinho da minha casa Eu sou muito grata a ele, claro, porque ele confia no SBT Mas mais do que tudo, a gente tava em março do ano passado Quando começou a pandemia Nós estávamos lá como família em Orlando Né, o meu pai tava lá, quem conhece o Wilson? E a gente tava com muito medo, porque tava tudo começando a fechar E aí a gente não sabia o que fazer No caso, a nossa família não tem avião A gente não tem necessidade de ter um avião Até porque a gente não precisa viajar Então o Silvio Santos não tem um avião Mas o Luciano tem avião porque ele tem tantas lojas por aí Não é pra ostentar não, tá? É trabalho, é um meio de transporte pra ele Pra poder fazer essas entregas, essas inaugurações E a gente não sabia pra quem recorrer E aí a minha irmã, né, falou Será que a gente pede pro Luciano? E aí ele prontamente mandou um avião particular dele Gigante, maravilhoso Pra pegar o meu pai lá em Orlando Sabe, naquele tempo que a gente tava com muito medo E trouxe pra cá Isso é um custo absurdo Ele fez por coração, sabe? Ele fez porque ele é um cara generoso Ele é um cara que pensa no próximo Tanto que meu pai ficou tão feliz com isso Foi a primeira vez que meu pai andou de jato Foi um jato É sério, ele nunca tinha andado num avião particular É uma coisa surreal, tá gente? Quando você entra um avião assim Que só tem você É surreal É sério, é surreal Parece que você tá tipo Meu Deus do céu Parece que você tá indo pro espaço E aí ele ficou super feliz E a gente ficou muito feliz E eu quero aqui agradecer Porque você não é um cara que só fala Você é um cara que fala e faz Tá? Então muito obrigada por tudo Obrigada